Fala rapaziada, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Vou mostrar pra vocês a balsa, mostra ai Alexandre a balsa Já fomos pra terceira balsa, fala onde que é o município Agora vamos fazer aqui um lanchinho, uma boquinha E se inscreve no canal, ativa o sininho pra nós bater 5 likes É isso mesmo, a dona do canal é esse mesmo aí Vou mostrar pra vocês lá embaixo como que é Rapidão Mas você não queria que eu fosse lá embaixo? Olha como é que é Bonito aqui, ele deu esse horário aqui, o pôr do sol já vai ali Ah, o que? Alec? Vou gravar você pra que, Jean? Você tá chapando Olha o pato, olha o pato, olha o pato Quer que eu gravo ele? Olha, eu subi aqui, senhor Aê, onde que eu subi, Jean? Olha, você não queria aparecer? Chama de Alex, você tá chapando Olha o pato, olha o pato Olha, dá o 360 Aê, o medo de caindo Aê, o medo de caindo Vou rodar o anel ali, a milhão Onde? Ah, do outro lado, não vai dar pra ver não Olha o pato 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 E aí, menina feia E essa daqui? Legal Agora eu vou descer aqui, olha aqui Poxa Mostrar ali, ó Ele tá gravando também ali pro canal dele Que ele também tem um canal ali, ó No New Vlogs Ele já faz divulgação um em cima da outra Olha a poluição que tem aqui É garrafa pet Coisa plágica, cara Cê é doido Olha o tanto de garrafa Que que é isso? Isso daqui é um peixe ou uma bosta? Boiando, viu? Uma bosta Aê, coisa linda O que, o que? Da hora aqui, né não? Ali as torres da Enel Para, aqui não pode ultrapassar, não Gente, daqui a pouco a gente volta A gente vai dar uma comida Vai dar uma comida no que, Esther? A gente vai dar uma comida Ai, meu Deus E cadê essa balsa que não chega? Tá ali, é que nem aqueles ali, ó Só pescando, olha lá Cadê? Tinha a mesma caramujo, chão? Vamos lá Vamos lá, vamos lá A thumb do vídeo vai ser assim Ai, que legão Aqui, ó Cadê? Ó, vou andar Ai, meu peixe já Deu Três Que isso? Você sabe que bicho é esse, rapaziada? Caramujo Caramujo Tão gravando, rapaz É nóis Eu vou lá pegar Manda um salve Menina doida O Nath, ele preocupa ele Nath, ele está mexendo Olha lá, olha lá Os nordestinos aí, ó Vem pra São Paulo Vamos jogar fora Ele achou tomate, que legal Isso daí é veneno Da hora, filho, da hora Melhor do que isso, não tem A massa é pra ficar na boca Muita poluição tem aqui Cor da água Olha os barcos ali, viu Olha o arco Vou estourar, Nath Não consegui Ai, que nome Não consegui Tá bom, tá vindo Vai, vai, vai A balsa, a balsa Corre, corre, sim Corre, cara A balsa, a balsa Ai Ah, porra Nossa, ralou o joelho todo, Binho Caramba, ó Quebrou o chinador também Caramba Pega, sai, sai, sai Abaça, abaça, Binho Ai, Deus A gente não estava comendo salgadinho 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 Não é que é doido Nunca mais, filho Esse cachorro vai fazer isso com nós Ai, ó Vamos encerrar o vídeo por aqui, né Que já deu E é nóis, filho Aê, vai ter dois vídeos essa semana Ou é mais, Binho Nós vamos fazer uns dez vídeos essa semana Estou de bola Cada hora, filho, vídeo Então é nóis Então bora A balsa vindo A balsa vindo Falou